Seu objetivo é a Olimpíada Brasileira de Biologia? Então nessa playlist eu vou gravar pra vocês a OBB 2020, primeira fase. Então vem estudar comigo, deixa aqui o tio Kekê te explica. Deixa que a gente explica. Fala pessoal, aqui quem fala é o professor Kennedy Ramos, então a gente tá pra mais um vídeo aqui da primeira fase da OBB 2020. Só pra lembrar galera, se você quiser baixar materiais, se preparar pro Enem e vestibulares, entra no meu site biosplica.com.br e também me segue nas redes sociais, que é o Biosplica, o meu Instagram, tá? Galera, a gente já falou do primeiro vídeo sobre o Covid-19, a gente já leu esse texto aqui da OBB 2020, primeira fase, que é a questão 1 a 4, esse texto base serve pra ela, que basicamente ele tá falando sobre Covid-19. No primeiro vídeo é muito importante você assistir, a gente tem uma playlist sobre isso. É muito importante você assistir, porque eu fiz algumas considerações sobre Covid-19, tá? Vamos para a segunda questão. Segunda questão, pra quem fez aqui, pode-se afirmar que é medida profilática. Olha esse termo aqui, profilática. É importante saber alguns termos técnicos. Encontrou em prova, profilaxia, pelo menos pro ensino médio, é sinônimo de quê? De prevenção. Medida profilática, medida o quê? Preventiva. Em relação a essa doença, é o quê? Lavar adequadamente as mãos? A gente sabe que essa é uma questão que com certeza todo mundo, não é uma questão que vai decidir a tua vaga. Todo mundo iria acertar que é lavar adequadamente as mãos. Seria combate ao morcego Vitor? Não. Uso de preservativo? Não. Uso de medicamentos antigripais? Também não. Não tem nada comprovado quanto a remédio. A gente sabe que, até pro ensino médio, antibiótico, vírus é resistente ao antibiótico. E dificilmente uma questão de biologia vai cobrar uma alternativa falando sobre remédio, galera. Questões de biologia querem saber prevenção, querem saber o que mais, quem é o causador da doença, tá? Então, ainda tá sendo estudo sobre o morcego, o pangolim, quanto a ser vetor, vamos dizer assim, que vetor é uma coisa, causador é outra coisa, tá? Então, a mais correta aqui, medida preventiva, seria lavar adequadamente as mãos. Por quê? Já tive até postagem lá no meu Instagram que eu falei sobre isso. Lembra que o coronavírus, no caso o SARS-CoV-2, que é o vírus, né, em si, ele tem um envelope que é rico em lipídio, lipídio e proteína. Quando você lava a sua mão com sabão, esse sabão, ele dissolve essa capa de lipídio do envelope e acaba expondo o vírus. Por isso que uma medida profilática, uma medida preventiva muito adequada, é lavar adequadamente as mãos. Tudo bem? Até a próxima questão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho